Galera, tô passando aqui no começo do vídeo só pra dar um recadinho importante pra vocês, gente. Hoje eu vou fazer uma tag com o pessoal, porém, entretanto, eu vou fingir no meio do vídeo que eu tô recebendo uma ligação. Aí eu vou atender assim, vou falar pra câmera cortar, e aí eu vou falar assim, calma lindé, eu já te ligo. E aí, nossa senhora, vamos ver qual vai ser a reação da Virgínia ao ver eu falando com uma possível, né, garota, com uma possível ficante. Aí sim eu quero ver o que vai acontecer, fechou? Então, gente, sério, vocês têm que deixar muito like nesse vídeo, tá? Muito, muito, muito like mesmo. E lembra de se inscrever no canal, se inscreve que o canal tá indo pra 28 milhões e, mano, tamo voando, assim, tá, 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 tá. Por causa de vocês, vocês que tão ajudando muito na hashtag aqui, se inscreva no Rezende. Cara, quanta coisa massa, eu vou mostrar pra vocês aqui alguns, tá? E em breve eu vou colocar lá no meu Insta, eu colocando o nome de vocês, então me segue lá no Insta pra você ficar sabendo. Mas, cara, montagens, desenhos, o pessoal tá escrevendo em cartolina, é, nossa, é muita coisa, cara. E divulgando, né, eu tô vendo que o pessoal divulga realmente no WhatsApp, manda pra alguém. Vocês têm que convencer alguém a se inscrever no canal, entendeu? Vocês têm que convencer porque daí vocês vão, meu, ajudar demais a ADR, fechou? É isso aí. Agora eu vou chamar todo mundo e vamos começar esse vídeo, vamos começar essa tag. Tchau, moleques e bonecas, beleza, Rezende, meu aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. E bom, galera, dessa vez que eu trazendo pro canal mais um vlogger. Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser um vídeo super legal que eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque vai ser uma tag polêmica. Exatamente, galera, sério, hoje a chinela vai cantar, hoje a chinela vai estralar. E pra esse vídeo eu chamei aqui Virgínia, chamei aqui João e chamei aqui a Likes. Hello! Galera, eu pedi algumas perguntas nas redes sociais e vocês mandaram várias perguntas, muitas coisas boas, muitas coisas que vocês têm dúvidas e nós vamos responder aqui com a maior sinceridade do mundo. Sinceridade 110%. Exatamente, isso aí. Então, bom, eu quero já pedir pra você deixar o seu joinha, lembra também que sai vídeo todos os dias, meio-dia, duas, seis, oito, e lembra de seguir aqui, ó, segue, 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 pra você ficar ligado em tudo, fechou? Bom, então vamos lá, vamos começar aqui com a primeira pergunta que é do Nick, Rezende Style. Beijo. Beijo. Beijo, Rezende Style, vamos lá. Laís, qual foi a sua primeira impressão do João? Nossa, a primeira de todas? É. Quando eu cheguei... Olha, a primeira impressão que fica, né? Eita bexiga. Eu achei o João quieto, que na época ele não era, podia conversar comigo, assim. Mas eu achei ele inteligente, não sei porquê. Eu falei assim, mas esse menino tem cara inteligente? Essa foi a primeira impressão, velho. Foi, eu falei assim, não, ele é quieto, mas ele é um cara inteligente. Aí, conforme eu fui conhecendo, eu vi que era mentira. Ela viu que era o contrário, eu não era quieto e não era inteligente. Não, você é inteligente, tô suando. Bom, ok. Então, essa foi a primeira impressão da Laís. Que o João Vitor era inteligente e quieto. Bom, vamos lá pra próxima pergunta, que é do Pebastando, Príncipe Ricardo das Neves. Nossa, esse cara, ele tá participando sempre. Tamo junto aí, Ricardo. Pra todos da casa, é verdade que vocês fizeram uma social ou participaram de um desse no final de semana? Bish, Maria. Vamos lá, Laís, você. Não, porque eu fiz mudanças. Esse final de semana... Caraca! Eu fiz mudança nova! Então, meu, sério, eu fiquei muito... Eu nem contei pra ninguém. Não fiz coisa social no final de semana. Não fiz? Tá zoando. Social do quê? Não fiz... Eu fiz mudança, enfim. Tô lavando louça, é isso que eu faço. Pago boleto agora, lavo louça. E é isso. Lavando, lavando. Entendi. Joãozão, você. Cara, minha social foi eu, meu videogame e minha cama. Infelizmente, não com o cachorro. Mas no futuro vai ter um... Futuro breve, galera. Nossa, sério, futuro breve. Tá. Eu também não. Eu fiquei em casa, de buenas. Suavão. Joguei um pouquinho, né, Joãozão? Jogou. Joguei um pouquinho e tal. Mostrei pra ele como que se joga. Entou, pelo menos. E é isso. Virgínia, você. Fiquei em casa também. A Ana foi lá pra casa e a gente ficou lá. De buenas. Bom, ok. Vamos lá para a próxima pergunta, que é da Meu Amor Virzende. Beijo pra você. Se o último ex-namorado de vocês chegasse hoje e pedisse pra voltar, qual seria a resposta? Então, vamos lá. Vamos começar com você, Laís. Ai, mas tudo começa comigo. Eu não tô essa esquisita, essa tem que polêmica. Tá, vai. Cara, eu ia falar assim, poxa, poxa vida. Fala a verdade, Laís. Não, eu ia falar isso, não. Eu ia falar assim, poxa vida, nossa, nem sei o que te dizer, mas não vai dar. Porque agora eu não quero. Mas eu quero que você seja feliz, que você viva a sua vida e que você... Eu te desejo felicidade. Exato, que você cresça, seja feliz, mas comigo hoje é não. Nossa! Hoje a resposta é não. Hoje pra mim é não. A chinela canta. Joãozão, você... Cara, eu... Se sua última ex chegasse pra você... Se eu ser, João Vitor... É, falaria, poxa vida, como foi o resto do seu negócio? Que você seja feliz, mas pra mim hoje é sim. Que você seja feliz, mas pra mim hoje é não. Ai, 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 ai. É, bom, ok. Vamos lá, pra mim, se a minha última ex, que no caso está aqui do meu lado, né, Viesse falando Pra voltar Qual que seria a minha resposta? A minha resposta seria que a gente teria que conversar Tipo, a gente teria que Como vai voltar Se a gente terminou Porque não tava dando certo Então pra voltar teria que conversar Exatamente, teria que conversar e tal E se alinhasse os ponteiros Aí sim eu acho que funcionaria E você? A mesma coisa Conversar os dois Conversar os dois e assim Exato, se assim, vê se funciona Exatamente Bom, vamos lá pra próxima pergunta Que é da Gomes Luene Essa aí tá sendo Isso aí Bom, senhor Pedro e dona Vi Nossa gente Ainda gostam de ficar perto um do outro Ou cada dia vem que um dia Terá que um ir pra cada lado Vamos começar agora você Pelo amor de Deus Vamos lá Gosto de ficar claro do lado dele E quem mais que ela perguntou? Ou você tá percebendo? É, ou você gosta de ficar junto Ou você percebe que cada dia Tá mais Eu gosto de ficar junto Mas cada dia tá mais distante Mas eu gosto de ficar junto É, então A minha resposta é a mesma também Tipo, eu gosto de ficar junto Mas vai acontecendo um afastamento natural E é isso Mas não quer dizer que acontece esse afastamento Que a gente não gosta de ficar junto Pelo contrário Tá, mas Enfim, é isso Vamos lá pra próxima pergunta Marcela Do Resende Informe Beijão Beijão, beijão Ela sempre tá junto aí Sempre preocupada Obrigado, tá? Vamos lá Entre o amor da vida de vocês E o trabalho Vocês escolheriam o que? Nossa senhora Comecei, Luiz Cara Eu acho que É que eu não sei É que eu não tenho a visão Tipo, amor da vida Assim Eu não sou a pessoa Que romantiza as coisas Então eu acho que o amor da minha vida Seria a pessoa que me apoiaria Em todas as circunstâncias Ok Então é isso Eu acho que não dá pra escolher Entre um e outro Tem que ser um Que soma em tudo Mas a gente vai escolher amiga A gente vai escolher Trabalho Alô Calma 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 Calma, Aline Deixem-se Beijo Mamãe Não Nicole Vai Enfim Pode estar gravando Calma Calma Por que tu tá rindo? Nada Mas eu vou achar normal Um trem desse Por que? Tem ligação no meio do vídeo Beijo Calma, Aline Beijo Você acha estranho? Já achei, né? Mais fácil É que vale Bom Pode ir lá? Pode ir? É Ah, gente Respondi então Tá Então vai Voltar a gravar Qualquer pergunta mesmo Vai ser essa pra isso Amor da vida ou trabalho? É, isso Tá Voltar a gravar aqui E vai Bom, gente Vamos lá Agora vez do João Eu Eu vou responder de uma forma boa Eu vou escolher Amor da vida Porque o trabalho Tem como a gente conquistar, né? Com o nosso esforço E com a nossa perseverança Agora o amor da vida Já é meio complicado, né? É Bom Você quer dar essa resposta primeiro? Não, pode nos esconder você Tá Eu, gente Eu, na verdade Já escutei um cara Que ele é tipo Ele é um bilionário Brasileiro Né? E eu não vou falar o nome dele e tal Para não ter problema Mas ele fala que Não tem Você não precisa ter essa escolha Entendeu? É Mas se tivesse que escolher Calma aí Você não precisa ter essa escolha Ele casou com 18 anos E ele é CEO da empresa dele Entendeu? E ele continua A mulher continua com ele Trabalha com ele Faz tudo com ele e tal Então Ele fala que não tem que escolher isso daí Né? É Mas se for Assim Parar pra pensar O amor da vida ou o trabalho Eu iria escolher o trabalho Porque eu penso igual a Laís A pessoa Ela tem que estar junto com você Entendeu? E eu também tenho que estar junto Mas aí é duas coisas Que você tem que escolher Não é que a pessoa vai ficar junto com você Como assim? Tipo assim Você tem que escolher entre o amor da sua vida e o trabalho Não que é o amor da sua vida Como que você vai ficar com o amor da sua vida Se você não tem trabalho? Mas não é isso Que é a pergunta É um ou outro Então É isso que eu tô falando Então eu trabalho Porque daí eu vou conseguir Sustentar minha família Sustentar quem eu amo Vou poder fazer as coisas que eu quero fazer com eles E vou poder dar liberdade pra eles É isso Essa é a minha ideia Agora Eu acho que não tem esse negócio Tipo é um ou é outro Acho que tudo tem um jeito Tudo Então é isso Você Eu escolho o amor da minha vida Amor da sua vida? Uhum Certeza Certeza absoluta Bom Ok Vamos lá pra próxima Que é da Marcela Rezende em forma Beijo Marcela Beijo, 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 beijo Ficariam com ex de amigos? Ou de amigas? Ficariam com ex de amigos? Não Eu não ficaria Não ficaria porque Nossa Tem tanta gente aí Vai ficar com a ex De um amigo seu Ou a ex De alguém que você conhece Nada a ver Eu também não ficaria Porque já fizeram isso comigo É bem ruim É? Você vai chorar? Não Tô falando Não vou não Bom Ok, você João Nunca fiz E nunca vou fazer É Não consigo Me dá um Eu acho que É Tá É Bom Vamos lá pra próxima Que é da Gomes Luene Essa daqui é pra você João João Quem é mais cabeça dura O Pedro Ou a Vi Nossa Que puta difícil Os dois são bem cabeça dura Mas eu acho que eu vou De Virgínia Virgínia? Acho que sim Eu sou mais cabeça dura Por que? A gente fixa a resposta Porque Porque Eu acho que Se eu mandar um fato Comprovado Quem é mais Quem é mais propício A Quem não acreditou Na nossa piscina? Quem não acreditou Na nossa piscina? Deixa ele falar Vai Por respiração Da respiração Da minha piscina Eu acreditei em você É 50% então Os dois Obrigada Os dois são muito cabeça dura Gente Aí você ouviu Acabou de fazer cabeça dura Que ela não aceitou Que o João Peter fala isso Luene Os dois são Muito cabeça dura Tá Vamos lá pra próxima Que é Da Giovana Que é Cute Underline do Afonso Beijo Beijo Laís Qual seria a sua reação Se o João Do nada Chegasse pra você E dissesse Que está tendo Um sentimento especial Gente Ele chega pra você Olha pra ela Fala Isso Tô sentindo Eu tô com um sentimento especial Nossa Eu acho que Eu ia achar engraçado Não Eu ia achar fofinho Eu ia achar engraçadinho Mas eu falo assim João É que Eu tenho idade pra ser sua tia É a irmã mais velha Vamos de leve Eu já tinha Sei lá Nem imagino isso Bom Ok Que mundo Ok Vamos lá pro neto O neto Ele falou assim Pedro Quem tem ciúmes besta Quando namorava Será que ainda tem? Um beijo aí Pro neto Eu tinha Eu tinha bastante ciúmes Assim Com coisas bestas No nosso começo De namoro Depois fui melhorando Ficando mais de boa E a Virginia também Na verdade a Virginia É que você não respondeu a bobo Minha A Virginia também Você era de boa Depois você começou a ficar com ciúmes Tive motivos né É então Eu também tinha motivos Mas eu peguei e falava Não Então você não tinha motivos Tinha Se você parou Tinha Por quê? Porque eu peguei e falei assim Não, eu não vou ligar mais pra essas coisas Nossa, você era uma Não vou No relacionamento você era Zero ciúmes Não, não Com certeza Eu tinha ciúmes Certeza, gente Eu era mais ciumenta Era? Você era? Uhum É, eu acho que no fim Tava No fim tava Mas e você, João? Mano Eu 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 tenho Você é ciumento, João Eu tenho ciúmes Muitos ciúmes Mas sempre com motivo Óbvio É, então Eu acho que se você fosse ciumento mesmo Eu acho que você estaria um pouco É, se eu fosse ciumentaço Eu estaria comprometido Faz tempo Mas é Mas enfim Enfim, tenho ciúmes E você, Leis? Ciumenta pra mim é apelido Sou muito ciumenta Sou ciumenta ao quadrado Tipo assim, eu sou ciumenta também Pra caramba Só que eu não falo Muitas coisas eu guardo Eu já sou aquela que fala logo Já faço logo o escândalo Não, eu também prefiro falar Muitas coisas eu guardo aí Tipo, eu falo assim Mano, vai passar Se não passar, eu falo Mas se passar, passou, entendeu? É que às vezes a gente É porque às vezes A gente se excede, né? É, você sempre vai por impulso É, você é impossível É ruim É, entendeu? Às vezes eu seguro Falo assim Mano, se não passar esse sentimento Eu falo Vai passar Eu já sou mais De falar na hora Tal, já falo o que tem que falar E depois eu continuo remoendo Aí depois eu tento curar Eu sou pior Porque eu chuto o balde Aí depois eu vou lá e busco o meu balde Vamos lá então, gente Pra próxima pergunta Que no caso é da Dream Underline Ana Um beijo Beijo É isso aí Pedro, você já ficou chateado Por alguma atitude que a Virgínia teve E Virgínia, você já ficou chateado Chateada com alguma atitude Que o Pedro teve depois do termo? Começa você respondendo Ah, tipo assim Chateada com atitude Talvez não Mas com alguma coisa Algumas coisas De discussão que a gente teve Só por isso mesmo É Bom, eu já fiquei chateado Com algumas atitudes E aí Discuti É, aí eu fiquei chateada pela discussão Aí ela foi chateada pela discussão Bom Ok Eu acho que essa pergunta na verdade É só pra nós dois Eu ia passar pra você Ou pra você Mas é só pra nós dois Bom, ok E tem essa outra Nossa, velho Não é possível Alô Jesus Cristo Nossa, fala pra ela que você tá gravando, velho Meu Deus Depois você fala Eu tô gravando aqui Jesus Que desespero Nick Tá bom, beijo Nossa Tchau A menina te conheceu onde? Hã? A menina te conheceu onde? Ah Não sabe se você grava, não? Não, ela é amiga de um amigo meu Ele que apresentou Vai, vamos lá Entendi Coloca na mafião Qual que é a próxima pergunta? Vai Pode ir? Vai, pode ir Três, dois e... Vai Essa pergunta agora é da Brunela Lucas Prichu Beijo, Brunela Beijo, Brunela Pedro e Virgínia Vocês sentem falta dos momentos fofos de vocês? Como reagem com a preocupação dos fãs de Virzende? Beijos Beijo Beijão Bom, se a gente sente falta Eu respondo por mim Eu sinto falta, sim Dos momentos que a gente ficava juntos e tal Por mais que no final do relacionamento a gente não mostrasse muito pra vocês e tal Porque já era muito exposto o nosso namoro A gente sempre tava junto, a gente sempre tava próximo Então, sinto falta, sim Ainda mais quando o pessoal faz aqueles videozinhos tipo de montagem e tal Aí bate um pouco na alma Mas Enfim Acontece, né E como reagem com a preocupação dos fãs de Virzende? Cara, eu falo pra vocês Tipo, ficarem tranquilos As coisas Sempre no final dá certo Tá? Sempre no final dá certo Se for pra eu e a Virgínia um dia voltar Vai acontecer Se não for um dia pra gente voltar Não vai acontecer Mas assim O certo Ninguém sabe Eu não sei o certo Eu não sei o certo pra ela Ninguém sabe de nada Então tem que deixar acontecer E os fãs que acompanham isso Vocês, óbvio, né Vocês gostam Vocês torcem Continuem assim Mas assim Não dediquem Não deixem que isso seja um motivo de tristeza ou felicidade na vida de vocês Entendeu? É Gostem Não deixem um shipping e tal Mas não deixa, por exemplo, uma atitude nossa deixar vocês tristes, por exemplo Não faça isso Tá? Então essa é a minha resposta Você, Virgínia Eu também sinto falta Inclusive até tipo, eu sigo todos os fãs de clubes de Virzende, né? Todos que eu segui, eu continuo seguindo Eu também E aí tipo, às vezes eu fico bem mal de ver a galera triste falando que quer desativar Tal, não sei o que E aí tipo, eu me importo Mas não tem o que a gente possa fazer, tipo Quanto a isso Exato Porque a gente fala que tá fazendo, a gente tá fazendo, né? Mas não é certo que a gente vai voltar ou enfim, essas coisas Então não tem o que a gente possa fazer Mas a gente gosta muito do carinho de todo mundo A gente continua junto, a gente continua amigo, a gente continua gravando e é isso Exato Bom, gente, respondi aqui todas as perguntas, tá? Eu espero que vocês tenham gostado Se você... Não tá zoando Nossa, velho Pelo amor de Deus Fala com ela que ela tá gravando Fala com ela aqui Por que que eu vou falar com ela? Você tá louco Eu não sei o que eu não Ai, ai, ai É uma zoeira só E eu ainda peguei Já ia falar Vou falar o que? Falou, Nicole Mano Se toca Ai, não existe a Nicole, galera Nem a Nick Nem a Nickzinha Nem a... Por um momento eu achei que era uma amiga minha Que a gente chama de Nick É? Eu ia até perguntando Eu falei, não, vou ficar quieta Olha, Laís Não, Ana, esqueci Você apresenta na amiga Não, não Você fez porque ela se com alguém que você me apresentou Não, não, não Mas eu conhecia algum lugar Ai, não vem jogar pro meu lado, não Ok Ok Era uma brincadeira, tá Só pra dar uma zoada aqui na Virgínia Na segunda-feira, brava já E é isso, cara Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você gostou Não se esquece de deixar o like 100 mil likes Olha o Joaquim ligado Ela pensando em um nome que ela não tenha ficado Eu tenho um amigo que chama Joaquim Ela pensando em um nome que ela não tenha ficado Claro que não Joaquim É, Joaquim Não é aquele gato da TV, Virgínia? É, talvez Bom, então é isso, gente Meio-dia, duas, seis e oito Esses são os horários de vídeo, tá? Não percam Só vídeo massa Só vídeo top Fiquem ligadaços aí E lembra de seguir a gente aqui nas redes sociais Segue, 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 segue Segue, segue Pra vocês ficarem ligados em tudo, tá bom? Beijo, valeu Falou e tchau Não saia o vídeo Você tem que clicar nesses outros vídeos aqui São vídeos bem legais Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante Então clica aqui rápido Pra vocês poderem assistir Sove de massa, sove de top E clica aqui é nóis Bye